Então vai, mande lambuja A minha alma tá armada E aponta para a cara Passa em pó Passa em pó Não é paz, é medo Não é paz, é medo A gente fala com a vida A gente fala com a vida Qual a paz que eu não quero Conservar, não tem paz, sim A gente fala com a vida A gente fala com a vida A gente fala com a vida Feliz 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 A minha alma tá armada E aponta para a cara Passa em pó Passa em pó Passa em pó Passa em pó Não é paz, é medo A gente fala com a vida A gente fala com a vida Passa em pó 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 Obrigado.